Ô, vai lá, patrão, você. É, o Roberto, porra, é um prazer imenso, porra, porra, bacana, tu tá assim, dá pra jogar, cara, dá uma ponta esquerda ali, porra, a gente para o jogo, você cruza, eu só mato no peito, você falou uma besteira aqui, né? Que isso? É, porque ele falou assim que ele cruzava, eu fazia gol, que eu era deficiente na cabeçada, porra, peraí, porra, se eu fosse, já sou fenômeno, se eu fosse perfeito na cabeçada, seria Pelé, porra, peraí, aqui uma pergunta só que eu tenho, a memória tá se apagando, tá meia ruim, né? Tá meia, tá meia ruim, a gente aprontava quando a gente era novo. Eu arrumei uma namoradinha pra ti, estragadinha, porque tu também era meio estragadinha, eu e o Paulo Roberto, porra, porra, eu morar do fenômeno, eu tive o SDI baixo. Pô, mas você só arrumava uma mulher feia pro cara, velho. Não, mas depois ele desandou a fazer gol, aí só veio as Ronaldinhas, aí só veio... Aí melhorou, né? Série A do Brasileiro, que é o Paulinho. É verdade, é. Aí, ó, você que... Tem que estar vencendo, hein, Grato, tem que agradecer pra ele. Muito obrigado, pô, mas podia ter arrumado uma coisa melhor. E o carro dele também, golzinho, bola azul feio, fomos pegar lá na sede campestre, eu e o Paulo Roberto, porque o César Bastos, o primeiro carro dele, um gol daqueles quadradinhos, né? Não era o bolinho, não? Feio, carinha. Ele andou duas semanas indo pro Barro Preto, aí já apareceu com um golfe GTI vermelho, aí o garoto... Aí foi, né? Aí foi, né? Aí foi, né? Você que teve essa oportunidade de jogar com esses caras, principalmente com o Ronaldo, que é o Ronaldo do Brasil, como é que faz com que um menino desse não se deslumbre e não vá pro lado errado e não seja mais ninguém do futebol, se perca. É muito difícil, viu? A fama, o dinheiro. Tu tem que ter uma estrutura muito grande, familiar, né? E a gente vem tudo de família pobre, né? Eu tive meu pai barbeiro, minha mãe doméstica, quando eu estourei no Grêmio, quando eu fui vendido do Joinville pro Grêmio, era o Edu, irmão do Zico, treinador, que se apaixonou por mim. Eu tinha 17 anos pra 18, eu subi. E o Paulo Egídio tava jogando demais no ponto esquerdo. Foi pro Grêmio, depois... Aí ele botou o Paulo Egídio no banco, eu joguei oito jogos. Aí o Paulo Odoni, que foi presidente do Grêmio, a deputada foi lá e me comprou pelo um dinheirão. A Tigre era dona do Joinville, disputava a Copa União na época, Alfinete, Jacenir, Wagner, era um baita centroavante, que é aqui de BH do América, né? Nardela, Dorival Júnior, treinador, tava lá na época. Então, não é fácil, viu? Dinheiro, a fama, o Neymar, eu olho pro Neymar, é difícil, cara. Ainda mais no nível dele, né? Muita mulher, muita coisa, muito cara, vem de família baixa. E o tanto de gente que quer trazer, aproveitar. E anda pendurado com muita gente, né? É, os puxa-saquetes. É, o Ronaldo tem que tirar o chapéu pro Ronaldo, né? Foi pra fora e permaneceu, e até hoje é um cara top, né? Inteligente. Pô, mas esse movimento de ir pra Europa, eu acho que ele até ajuda, sabe? Assim, não só ganhar dinheiro, é amadurecer como pessoa, sabe? Você vai pra uma outra cultura, você vê ali o grupo focado, os caras são profissionais, aí tem aquela orientação toda. Talvez, se o cara estendesse a carreira muito tempo aqui, talvez tivesse... Verdade, eu, a única coisa que eu tenho, assim, no meu coração, que faltou, que a minha mulher fala pra mim que eu deveria ter ido embora pra fora, eu tinha largado essas amizades de... Ninguém te leva a fazer festa, mas se eu tivesse ido pra Europa, eu ia ter outra cabeça. Porque eu joguei nos Estados Unidos, no time do Messi. Sim. O Felipão me levou pra lá. No Miami, né? No Miami, eu morei em Boca Raton um ano, mas eu já tava com o joelho bancando com o Valderrama, fiz três gols na estrela, mas não aguentava correr, aí o Felipão me levou, eu tive que rescindir, como é que eu vou ficar no DM? O cara me mata. Falei pro Felipão, vamos rescindir, aí fiquei um ano, e lá acabava o jogo, a família toda reunia, não tinha como tu sair pra... É isso aí, cara. Alimentação, ia junto, era sempre pra família, nada de... Que nem aqui, tu sai, vai um pra cada lado, e já tem os parceiros esperando, os books já estão na cobertura, o chope aqui da Savasso, o Renato deixava os books e tudo. Acabava o jogo no Mineirão, tava os books e tudo lá. Chope, picanha, dois, três fazendo, e quando chegava já tava tudo pronto. Olha isso. Mas é impressionante. Deus abençoe, gente. Impressionante. Desci aqui para bater palma pra você, cara. Bota, olha ele aí, ó. Espetacular. Luciano do Vale Transporte. Espetacular. É uma perguntinha só. Estamos nessa... Pra gente fechar com o chão de ouro, hein. Nessa Seara. Hoje, pessoas colocam nove, dez, quinze pessoas dentro de um motel. Antigamente cabia isso? Tudo isso não, cara. Vamos deixar quieto. Cabia alguma coisa, umas nove, dez. Não dá. E é perigoso. Ô, Roberto, falando em perigoso, é verdade que o Ronaldo, quando comprou esse carro e trocou pra esse carro vermelho que você falou, ele dirigia sem carteira? Dirigia. Ele era novinho, né? Porque tinha 17 anos, né? Tinha 17. O BNC ficou... E andava alguém com ele, né? Que tinha carteira. Mas ele dirigia sem carteira. Dirigia um tempo, é. Caramba, né, velho? É. Mas depois... O mundo era outro. Marraba cachorro. Essa. Acho que nem tinha cinto de segurança na época, né? Não tinha isso, não. É. Não, tinha, mas não era obrigatório. Era obrigatório isso. Vocês acham que o Denner morreu como? É. O Denner tava na estrada, né? Não, o Denner tava na vagoa, tava com cinto de segurança e deitou o banco, aí bateu e... E foi nessa época, né? Eclipse branca. Nossa Senhora, em mim, né?